São Pedro São Pedro São Pedro Este conselho final É de São Pedro a cabeça O ramo da tradição Minha terra me conheça Aldeia linda Detrás do monte Juntos cristão As tuas flores Aldeia linda Aldeia linda Aldeia linda És a mais linda Das terras de Portugal A grande festa Sempre viria cantar Às vezes só Provo-teiro animar Com seu dinheiro E seus homens, vem a nossa terra Vão meia sentar, quando a manquinha vão fazer a ser Ela é ferida, com seu sorriso Vamos caramba, com tudo a nossa terra E só tem e a judeia, agora tem gente de sorriso Vamos caramba, com tudo a nossa terra E só tem e a judeia, agora tem gente de sorriso Somos povos, povos somos Estamos de boa vontade Humildes trabalhadores Temos fé e caridade Aldeia linda, de trás no monte Somos esclavos, esclavos Aldeia linda, de trás no monte Somos esclavos, é só tem e a judeia, agora tem gente de sorriso